Fala galera, Cris falando em vós com esse área e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as 9 bijus, mas não sobre as antigas, e sim sobre as novas. Você não sabia que a Jubi pode estar sendo separada em 9 partes? Sim galera, o mesmo procedimento que o Hagoromo fez no passado, pode estar acontecendo agora na atualidade, para ninguém ter as 10 caudas. Então para você entender toda essa história, vai deixando seu like, porque esse vídeo está muito épico, e também se você for novo, não se inscreve no canal, para você não perder nenhum vídeo como esse aqui. Então galera, chega de enrolação, e vamos direto ao vídeo. E bem meu querido Shone, como a gente viu, o plano principal da cara atualmente, é usar os dois irmãos, que são Boruto ou Kawaki, para alimentar o Jubi, a besta de 10 caudas. E após isso, é só plantar a árvore divina, e o fruto será concebido, a fruta divina, aonde aqueles que comem, ganham poderes inimagináveis. Mas o que acontece, para quem está acompanhando o mangá, sabe que Konoha não está de braços cruzados. Na verdade, eles já sabem de todo o plano da cara, e a maior preocupação do Naruto e dos outros Kaigis, é a Jubi. Até porque eles sabem, se o Jubi for usado, grandes problemas poderão surgir. Então por isso, que a cápula entre os 5 Kaigis, foi formada no mangá, para que assim, eles pudessem decidir o futuro do mundo. E mais uma vez, o Jubi, a besta de 10 caudas, acabou sendo o centro da atenção, nessa reunião. E como foi dito, aconteça o que acontecer, alguma coisa eles tem que fazer contra aquele Jubi. Mas Cris, o que pode ser feito contra um ser tão poderoso como as 10 caudas? Como é que o Naruto e o Sasuke vão poder virar esse jogo contra a cara e o Koji? Bem, se eu disser pra vocês que existe uma possibilidade, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Usar o poder da criação, para dividir aquelas 10 caudas em 9 bijus. E calma que eu vou explicar mais pra frente, como esse procedimento pode acontecer. Primeiro, nós temos que falar como o Naruto e o Sasuke vão usar a Jubi antes do Koji. Então, pra quem viu o vídeo passado, nós falamos da possibilidade do Naruto e o Sasuke e o Orochimaru, junto com a Aliança Shinobi, ou seja, os ninjas mais poderosos, irem até aquela dimensão, para pegar o Jubi, e dividir o poder dela em 3. Dando uma parte para o Naruto, outra para o Sasuke, e a última parte para o Orochimaru. Após ele usar o selo do Sefeiro da Morte, para dividi-la em 3. Então, dessa forma, Sasuke e Naruto voltariam a ficar poderosos, e é claro, iriam atrapalhar o plano do Koji, de usar aquele Jubi no final, porque agora, ela estaria dividida em 3 partes, com 3 pessoas diferentes. Porém, galera, existe uma possibilidade ainda melhor, que ao invés de selar essas partes separadas, o Naruto poderia selar o Jubi inteiro nele. E como o Naruto já tem o chakra de todas as bijus dentro de si, tirando a Kurama, que não existe mais, o Naruto selando o Jubi, ele teria basicamente o mesmo poder que ele tinha no passado, e assim ele poderia estar entrando novamente no modo Rikudou. E por que eu acredito que isso aconteceria? É bem simples, o Naruto hoje não tem mais a Kurama, mas se ele selar o Jubi dentro de si, meio que seria um tapa-buraco da Kurama, quase que como substituindo a 9 caudas para 10. Porém, nós sabemos que o Jubi é um ser muito mais poderoso que a Kurama, mesmo ela sendo um Jubi incompleto. A prova que ela é muito mais poderosa, é só a gente lembrar quando Ishiki, o Jigen, absorveu apenas um pouco da fração do poder do Jubi, para enfrentar Naruto e Sasuke. E bem, no final a gente viu o que aconteceu quando ele pegou esse poder. Sim, Jigen insolou Naruto e Sasuke, tomaram o maior pau da vida deles. Então, se apenas uma fração do poder daquela mini 10 caudas pode fazer isso, imagine um poder de uma Jubi inteira, o que não pode fazer. Então sim pessoal, o Naruto poderia entrar sim no modo Rikudou perfeito, e com isso ele teria poderes o suficientes para derrotar o Kodiada. E ainda mais com todos os ninjas, a aliança Shinobi ajudando na luta, seria meio que reverter todo esse jogo. Porém, vamos deixar um pouco essa batalha de lado, e vamos entrar na possibilidade de termos novas bijus, como eu falei para vocês anteriormente. Pois, para quem não lembra, quando o Naruto entra no modo Rikudou perfeito, ele é capaz de usar o Omilton, que é a liberação do Ying Yang. E usuários dessa habilidade conseguem fazer coisas fora da realidade, como por exemplo, criar um olho novo, como nós vimos o Naruto fazer com Kakashi, ou até mesmo parar a morte, com o efeito do oitavo portão aberto, como nós vimos o Naruto fazer com Gai. Coisas que qualquer ninjutsu médico no planeta, não conseguiria salvar o Gai naquele momento. Mas o Naruto conseguiu, e se ele for elevar o seu maior nível, ele pode criar seres vivos a partir do chakra. Como o Haguromo fez no passado, que foi separar uma Jubi, as 10 caudas em 9. Então sim galera, a mesma coisa que aconteceu no passado, quando o Haguromo fez isso, pode estar acontecendo na atualidade. Então o Naruto poderia separar a Jubi em 9, dentro de si, e assim criando novas bijus, a partir daquele Jubi. Usando a técnica, a criação de todas as coisas, que só usuários do Hamilton, que estão nesse estado, poderiam vazer. Ou seja pessoal, se o Naruto fazer isso, aí vai da imaginação dele, de como ele poderia criar as formas dessas bijus. Ele poderia criar uma biju parecendo um sapo, parecendo um dragão, um bicho tipo água, e por aí vai, as habilidades acabam sendo infinitas. E assim ele ia distribuir esse poder para a terra, da mesma forma que Haguromo fez. E não só isso, como o Haguromo disse, se alguém quisesse reavir o poder da Jubi, ele teria que ajuntar todas as 9 novamente. Ia ser muito difícil, teria muito trabalho. E por isso o Haguromo separou a Jubi em 9. Então galera, em outras palavras, o Naruto seria o pai das bijus, assim como o Haguromo foi no passado. O que não seria nenhuma novidade. Afinal de contas, as bijus na atualidade, estão com o Naruto. Mas agora eu quero saber de você, você acha que seria uma boa estratégia para derrotar o Koji? Separar a Jubi, a besta de 10 caudas em 9, e dificultar completamente seu plano? Nós podemos falar que ia acabar com o plano do Koji. Então quero que vocês comentem aí, que eu vou estar lendo o comentário de geral. Mas é aquilo, se vocês curtiram o vídeo, é muito importante que vocês deixem o seu like, deixem o seu gostei aí, para dar aquela fortalecida, caso você tenha esquecido. E também se você for novo, se inscreve no canal, para você não perder nenhum vídeo como esse aqui. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo juntos, até o próximo vídeo. Fui! E aí 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 Obrigado.